Música Ao observarmos o passado da humanidade, podemos perceber que assim como existem muitos avanços, tantas outras angústias permanecem latentes. A importância da natureza na nossa qualidade de vida e como nos relacionamos com essa natureza. Apesar de todas as nossas diferenças, nós temos um futuro que é comum. Todos nós vivenciamos aqui este planeta, em territórios que são conectados, se não através da terra, do ar que respiramos, das águas que fluem e nutrem nosso solo e do sol que emite sua energia. E hoje, mais do que nunca, vivemos em cidades. Alguns de nós vivem em pequenas cidades, outros em médias, mas a grande maioria de nós vivem nos grandes centros urbanos. Os aglomerados urbanos. Da década de 90 a 2015, a população urbana mundial cresceu cerca de 1,9 vezes. Nesse mesmo período, as áreas urbanizadas cresceram cerca de 2,5 vezes. Mais do que duplicaram de tamanho em relação à década anterior, a 90. Dados segundo o ato de expansão urbana do United Habitat. Há previsões de que as áreas urbanas seguirão crescendo. Esses dados são muito importantes ao refletirmos sobre as oportunidades que podem ser geradas, sem perder de vista os impactos que estão relacionados. Nesse processo de construção de cidades, modificamos os ambientes naturais em ambientes artificiais. Geralmente, retiramos a cobertura vegetal do solo, modificamos recursos hídricos, impactando na biodiversidade no microclima local. Nesse processo de construção de cidades, também afastamos as áreas de produção de alimentos dos seus consumidores. Consumimos muitos produtos, insumos, tecnologias e também emitimos muitos efluentes, liberamos muitos resíduos para a natureza. Isso no processo de construção como de operação das cidades. E a natureza, quando existe, permanece em fragmentos, áreas residuais em pequenos espaços nas nossas cidades. Muitas vezes longe das áreas de convivência. Esses impactos correlacionados podem gerar problemas de caráter sistêmico. A título de exemplo desses problemas de caráter sistêmico, as áreas impermeabilizadas que modificam os recursos hídricos do solo, através da construção de edifícios e áreas pavimentadas, geralmente diminuem a infiltração das águas nos solos, aumentando a pressão nos sistemas de drenagem urbana, que pode gerar inundações. As enchentes, essas enchentes, geralmente atingem muitas pessoas. E para piorar esse cenário, as pessoas em situação de vulnerabilidade social são as mais atingidas. Esse processo de transformação de ambientes naturais em ambientes artificiais também impacta o desempenho energético das cidades. Ao construir edifícios sobrepostos uns aos outros, modificamos e aumentamos a ilha de calor urbano, interferindo no microclima local. Isso gera a sensação de desconforto, o que aumenta a nossa necessidade de consumo de energia. Um dado um quanto perverso ao observarmos que os edifícios são responsáveis por cerca de 50% da energia produzida no Brasil. Aí, conforme dados da empresa de energia do Brasil. Ainda esse processo de construção de edifícios altos, sem considerar as áreas verdes, o ar que pode fluir pelas cidades, pode gerar sombras profundas, especialmente no terra, no lugar onde vivenciamos as cidades. Fatores esses que podem aumentar a proliferação de umidade, que gera patologias nas construções, aumentando nossos gastos de manutenção, mas especialmente impacta na nossa saúde. O sol é essencial para a nossa energia vital. Percebam que esses impactos correlacionados causam danos sobrepostos difíceis de mensurar no sistema social e econômico. Por isso que a dinâmica da sustentabilidade pensa nas relações entre aspectos sociais, ambientais e econômicos. E essa visão sistêmica, que predomina e está recorrente nos debates das organizações internacionais. Inclusive, o último Fórum de Desenvolvimento Econômico aponta as mudanças climáticas, a segurança alimentar, a qualidade da água, os problemas relacionados à saúde humana, como sendo os principais riscos dos negócios nas cidades. Mas como podemos mitigar esses impactos? Ou melhor, como podemos pensar em criar cidades mais sustentáveis, mais saudáveis e abundantes e felizes para todos? Ao contrário do que podemos imaginar, ao observar esses dados, impactos correlacionados, As cidades são lugares pensados para um ambiente de trocas e convivência humana. Portanto, são os espaços apropriados para aprendizagem colaborativa. Para que a diversidade humana possa correlacionar suas visões e juntos podemos aprender soluções. Sabemos que temos que preservar a natureza, mas precisamos ir além, precisamos regenerar a natureza. Precisamos compreender a natureza da cidade e a natureza na cidade. Isso significa entender a natureza humana e as suas formas de apropriação do espaço. Esse pensamento de relacionarmos os elementos da natureza com os elementos construídos na cidade, pensar em transições mais suaves entre o natural e o construído, precisa ser considerado em todas as escalas de abrangência da cidade. Desde a escala do ambiente interno, a escala do edifício e suas relações com o seu entorno, a escala da rua, do bairro, da cidade e dos aspectos regionais relacionados. Portanto, há medidas, há soluções que precisam ser pensadas na direção da construção de cidades sustentáveis, pensando na formulação de estratégias, planos urbanos, empreendimentos e negócios urbanos, na direção da sustentabilidade social, ambiental e econômica. Soluções, sim, que demandam de investimento de caráter público e privado, políticas públicas. Mas existem soluções que podem e devem ser pensadas na escala local. Sintam a importância da sua pele, o lugar que resguarda seu coração, o seu corpo. A nossa segunda pele são nossas roupas, nossas vestimentas, que mudam conforme o dia a dia e questões pessoais. Nossa casa, o nosso lar, é como nossa terceira pele. Nos nossos ambientes de lugar, nos espaços que nós vivenciamos, as cidades, nosso espaço de lazer, são como nossa quarta pele. Percebam o quanto esses lugares interferem na qualidade de vida no seu cotidiano e como esses espaços se relacionam com a natureza. Esse lugar que te influencia é também um lugar que você pode influenciar. Através de ações, de interferências na micropaisagem, lá na sua casa, enfim, o seu ambiente de negócio, ou um espaço perdido na sua rua, quem sabe podemos plantar alguma vegetação. Essas espécies podem ser comestíveis e nos fornecer uma alimentação saudável. Podem ser espécies atrativas à fauna e contribuir para a biodiversidade. Podemos também compostar os nossos resíduos sólidos orgânicos, que vai contribuir para a diminuição do impacto desses resíduos na escala da cidade e também para quem trabalha com a separação desses resíduos, os catadores, por exemplo. Percebam que, assim, podemos cocriar ciclos contínuos e permanentes, regenerando nossa cultura e proporcionando ciclos para a economia solidária. Esse processo de transição de espaços naturais com os espaços construídos, obviamente, não é medida suficiente para resolvermos todos os impactos correlacionados às nossas cidades. Tampouco existem padrões universais de interferência nas nossas cidades que vão garantir a sustentabilidade social, ambiental e econômica. Existem muitas incertezas, mas temos como certeza as possibilidades de cocriação de um mundo melhor. E podemos pensar e criar soluções nas cidades para além das tecnologias, para além das pessoas. Podemos pensar e criar, recriar cidades, considerando todos os seres de todas as idades, raças e cores. Portanto, somos todos corresponsáveis pela transformação e a regeneração das nossas culturas e da natureza, dentro e fora de nós. Gratidão por seguirmos juntos a transformar o mundo em um lugar melhor. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti